Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no cantinho da Lei da C. Da C.U. A Lei C.U. Sejam bem-vindos por aqui, gente. Bom, eu vou me apresentar de novo, apesar que já falei a Lei C.U, mas para quem não me conhece, meu nome é Silvana, tá bom? E eu, Alexander, mas como vocês já sabem, Alex ou Ale. É. Gente, a gente vai gravar o vlog para vocês hoje, o Ale está de folga, então a gente vai estar aí saindo, mas antes a gente vai dar um grau aqui na casa, assim, coisinhas básicas mesmo, porque a gente vai agilizar rapidinho, porque ele ainda vai buscar a Sara na escola, e aí depois que ela chegar a gente vai ir no centro, andar um pouquinho e comprar algumas coisinhas que eu quero trazer aqui para casa, tá bom? E é isso aí. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e dá like. E deixa os seus comentários, que também são muito importantes aqui para a gente, ok? É, gente, porque o like de vocês faz o YouTube entender que vocês estão gostando aqui do nosso conteúdo, né, gente? E ajuda o canal a ser mais divulgado, tá bom? E assim, sem mais delonga, bora para o vídeo. Bora para o vídeo. Me, too. Me, too. Me, too. Me, too. Pessoal, o Ale já vai buscar a Sara Deixa eu dar tchau pra ele, senão ele vai Eu não gosto que ele saia assim, dá tchau, né amor? É Vai sair É isso aí, pessoal Até mais Vai com Deus, né? Amém, filha Daqui a pouco a gente gravar pra vocês lá em cima, né? É isso aí Vai com Deus Vai ficar com brilho na boca Rolando É assim, a gente tem que tirar um pouquinho do brilho pra gente também, né? A gente tem que tirar o brilho só com ela Não dá nem pra ver que ele fica Fica muito brilhoso Só um pouquinho É isso aí, gente Aí ele vai lá buscar a Sara e daqui a pouco, né amor? É isso aí A gente vai lá em cima Vai com Deus, amor Amém, filha A Sara sai meio dia e meio Meio dia e meio ou meio dia e trinta e cinco? Eu não sei, mas vai lá que já é meio dia e vinte, você falou? Meio dia e trinta e cinco a chave Tá Tá Até daqui a pouco Até Tchau Tchau Levar o lixo, pessoal, ele já leva Tchau, amor Tchau Já chegaram É isso aí, pessoal Eu quero mesmo Pessoal, a gente já tá saindo A Sara já comeu, né, Sara? Uhum Já tá com o buchinho cheio Olha, ele tá ali arrumando os cabelos que nem tem Né? Vou mostrar pra vocês ele desembaraçando o cabelo dele Tá muito grande Mostra aí, amor Eu vou mostrar pra vocês qual escova que eu uso pra desembaraçando o cabelo É esse aqui, ó Ai, meu Deus Viu só, pessoal? Isso é cinco desembaraçando o cabelo, ó Isso aqui é muito cabelo difícil, né, amor? Tem que manter bem Passar um creme, essas coisas, né? Pois é É isso aí, pessoal Agora a gente vai lá, tá? E acompanha a gente aí É isso aí Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu peguei 200 gramas de apresentado e 200 de mortadela. Pegamos um pão para comer com os frios. A Ale também pegou duas bandejinhas de Danone, uma de coco e morango e a outra é ameixa e morango. Tem que arrumar sim, pessoal, peraí que eu estou tentando organizar. Peguei três pacotinhos de coxa. Esse aqui foi R$8,25, R$9,88, R$9,48. Também pegamos esse pacote aqui de salsicha de três quilos. Foi R$27,00? R$27,00 pouquinho. E aí a gente vindo para casa, eu bati o olho na mandioca que está vendo a banquinha. Aí a Ale também foi lá e pegou para eu cozinhar, pessoal. Foi essas coisinhas que a gente trouxe do mercado, tá? Ele está ali, ó, deitadinho, com o Antônio. Está comendo. Vou pegar um cafezinho também para ele, né, amor? Bom, aí sim, hein? É isso aí. Vou mostrar para vocês aqui. Gente, antes de eu pôr o feijão no fogo, eu vou lanchar, vou fazer um lanche para mim e um pão. Você quer, amor? Quero, por favor. Vou fazer um lanche com presunto e pão. Porque eu cheguei com fome. Não sei se você chegou com fome, amor. Cheguei também. Então, chegamos com fome. E aí eu vou fazer um lanche aqui para eu já fazer a janta. Vou adiantar porque amanhã ele trabalha, né? Então, é bom jantar mais cedo, né, amor? É sim, filho. Acho que vou abrir mais um pacote de pão. E aí eu vou cozinhar o feijão, que eu vou fazer de janta hoje. Cozinhar o feijão. Cozinhar meu quiabo. Não tudo, não, né, gente? Porque como só eu que como, vou fazer uma porçãozinha de uns quatro, cinco e o resto eu vou guardar. Vou fazer coxa, que a gente comprou agora mesmo. E cozinhar o macarrão, né, amor? É mais rápido. Já tem um pouco de arroz na geladeira, então não precisa fazer, que eu não vou jogar fora, né, pessoal? Deixa eu levantar aqui para vocês verem o alheio direito. Não precisa não, estou de passagem. Aí eu vou fazer isso aí, né, amor? É isso aí. O quiabo não adianta. Só eu vou comer quiabo aqui, então vai durar bastante. Então eu também não vou fazer muito, não, né, Dinho? É, filha? É isso aí. Bora fazer mais. Música 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 Bom, pessoal, como vocês viram aí, já coloquei o feijão para cozinhar. Isso aqui é um molho de tomate que está aberto na geladeira, não repare o pregador aqui, não. Já lavei os meus quiabinhos para preparar e já temperei o frango. Mas ainda é 5h15 do meu telefone, no meu telefone não, no meu relógio. Então vou esperar mais um pouquinho para começar a cozinhar, né? Só o feijão mesmo que eu gosto de adiantar, porque ele demora mais que as outras comidas, né? É isso aí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um pedacinho do meu dia e do Alê, tá bom? E eu vou virar câmera agora para me despedir de vocês. Bom, pessoal, eu vou me despedindo por aqui, né? Espero muito que vocês tenham gostado de assistir mais um vlog com a gente. Um pedacinho do nosso dia, né, amor? É. Firmamos um pouquinho de cada coisa que fizemos hoje, né? Sim. E, gente, obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe a vida de todos. Obrigado a cada um de vocês que está chegando no canal. De pouquinho em pouquinho o canal tem crescido. Eu estou muito feliz. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Primeiramente a Deus. Depois a cada um de vocês que está aqui apoiando o nosso cantinho, né? E você que está chegando aqui hoje também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, tá bom? E pedir a vocês aí que continuem nos apoiando, né? Sim. É isso aí. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar like. É isso aí. E também é óbvio que os vossos comentários, né? Que são muito importantes aí no nosso dia a dia, né? A gente ir se entrosando cada vez mais aí. É isso aí, pessoal, tá bom? Um grande beijo. Um desvençoe a todos, né, amor? É isso aí. E até o próximo vídeo. Seja de vlog, seja de culinária. Mas a gente se encontra aí. Positivo. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau. Tchau.